Olá, tudo bem? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Olá, estamos aqui para a nossa live. Tati Santos entrou. Seja bem-vinda. Olá, Sandra. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para uma live muito especial sobre dublagem com o professor Marcelo Coutinho, Melissa. O pessoal está entrando, está chegando. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Espero que todos estejam bem nesse momento de dificuldades que nós estamos passando, né? Que todos estejam no seu equilíbrio. É possível, né? Grande abraço para vocês. Sim. Estamos aguardando o Marcelo. Espero que esse tempo seja um tempo muito proveitoso, né? De muita alegria. Boa tarde. Eu estou bem feliz. Estou bem feliz. Marcelo está chegando. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olá. Olá. Oi. Oi, Marcelo. Oi, Cris. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Que bom te ver, nossa. Nossa, também. Feliz demais estar aqui por você. Uma grande emoção, né? Depois de tanto tempo. Nossa, não vou nem falar de quantas décadas que a gente se conhece. É verdade. Está tudo bem contigo? Está tudo ótimo. Tudo bem. Tudo ok. Dentro desse cenário que a gente está vivendo, né? É, está bem difícil, né? Mas a gente tem que procurar o equilíbrio, né, Marcelo? Exatamente. Exatamente. Acho que é um tempo para isso mesmo, né? Para a gente repensar. Repensar. Muitas propostas novas estão surgindo, né? Possibilidades também. Estou bem feliz. Verdade. Verdade. Eu acho que o legal do ser humano é isso, né, Cris? A gente se adapta muito fácil, né? É. A gente se enquadra dentro das situações, né? Isso é da raça humana mesmo, né? Somos sobreviventes. É isso. Então não vai ser... Ainda bem, né? Não vai ser um viruzinho desse aí que vai estragar com a nossa alegria, né? É. A gente tem que tomar cuidado, né? É verdade. E realmente colocar o nosso melhor, né, Marcelo? Sempre, sempre. Tanto sempre. Isso aí, essa forma de pensar, de sentir a vida, eu vejo que nos conectou, né? Durante nossa trajetória juntas como cantores. Para quem não sabe, nós estudamos juntos, né? O Marcelo Coutinho foi aluno da Diva Balada, a nossa querida mestre. Nossa, nossa querida mesmo, né? É. E nós fizemos alguns trabalhos juntos. Depois eu me ausentei, eu saí do Rio de Janeiro, fui por um outro caminho de trabalho e agora estamos nos reencontrando novamente. Exatamente. E o Marcelo, falando sobre a vida dele, eu acompanhando a carreira, inclusive, sempre me interessei muito pelo seu trabalho como dublador, né? Achei muito, sempre achei muito inovador, inédito e que abre frentes para o potencial de muitas pessoas, né? Então, é sobre isso, Marcelo, que eu gostaria de que nós pudéssemos falar, que você pudesse colocar para as pessoas que se interessam, né? Qual o caminho, qual a trajetória, né? Para que você, o cantor, seja um bom dublador. Mas antes, né? O Marcelo tem uma surpresa para nós, né, Marcelo? É. Eu pediria a você que cantasse uma música de boas-vindas, né? Para a nossa live de hoje. Tá bom. Vou cantar sim. Vou cantar uma música de um filme que eu dublei, cantei, né? Que é o Corcunda. Então, assim, eu falo que sempre que eu me apresento, as pessoas pedem que eu cante. Porque realmente é um filme muito bonito, assim, uma história muito bonita, exatamente de preconceito, né? De tudo isso que está em voga hoje em dia, né? De bullying e tudo mais. Então, é uma mensagem mesmo de amor, né? Esse filme é uma mensagem de amor. E eu vou cantar, então, a segunda área lá. Área lá. Até falei área, né? É o hábito, né? A segunda canção lá do Corcunda, que é A Luz Celestial. Assim, nesse meio da dublagem, a gente vai conhecendo muita gente. E depois, com as redes sociais, isso foi uma coisa que foi se divulgando muito. Então, hoje em dia, o fã está muito perto do dublador, né? Isso é muito legal, porque é um reconhecimento do trabalho. Uma coisa que lá no início dos anos 90 não acontecia. Depois eu vou falar sobre isso. Mas, então, eu vou abrir cantando aqui o Luz Celestial para o pessoal que está aí ouvindo, né? Que é uma das maneiras de a gente cantar na dublagem. Na dublagem, você pode cantar de várias maneiras, dependendo do que vem o produto, né? Então, isso é muito rico, né? Porque você tem que estar pronto para o que vier. Então, eu vou cantar o Luz Celestial. Por tantas vezes vi, à noite e por aqui, a alegria de um casal. Há sempre um brilho à volta dos dois. Mais triste eu estou, a luz para mim faltou. E esta falta me faz mal. Um rosto horrível como o meu Não tem a luz celestial Porém, chegou um anjo E me beijou No rosto e me sentiu um ser normal Eu ouso crer, enfim Que a luz surgiu para mim Minha alegria é total Já vejo um brilho angelical É a tal luz celestial Que lindo, Marcelo, saudade de você Obrigado Oh, Cris, eu também Inclusive, no primeiro trabalho de dublagem que eu fiz, né? Quando eu entrei, eu entrei ainda como assistente de diretor Eu ficava lá cuidando do coro, né? Eu convidei você Você participou da Bela e a Fera também Foi, foi Eu fiz aquela senhora comprando ovos Você lembra? Eu quero seis ovos Olha, é isso mesmo É muito caro Então você faz parte disso também, dessa história É verdade Cantei o trio das fadas, né? Exato, exato Trabalho muito gostoso, né, Cris? Foi, foi muito bom Então é muito bom o trabalho de dublagem, né? É um aprendizado enquanto nós estamos ali E não dá vontade de ir embora, né? Exatamente De sair, né? De acabar, né? Exatamente Cansa bastante Mas é um mundo O que eu observo Que as pessoas que não conhecem É ter uma mística, né? Tem Em relação a isso Então eu queria pedir a você, Marcelo Para falar um pouco sobre isso Para nós Então, a dublagem Ela começa no Brasil Lá nos anos 50, mais ou menos E tinham duas vertentes Rio de Janeiro e São Paulo Que foram os dois estados que começaram com a dublagem No Rio era Era Rio Castro Que fazia Um dos primeiros estúdios E em São Paulo Era AIC São Paulo Um estúdio tradicional Abessa E esses profissionais, né? Naquela época Era tudo novidade Então eles pegaram Quem? Eles pegaram O pessoal que veio do rádio, né? Que fazia radionovela Naquela época E eles foram os primeiros dubladores E foi quem começou Toda essa história Então, por ser uma Já uma coisa meio fechada Porque era só aquele povo do rádio Não era do rádio e teatro Não era nem o povo do teatro, não Era o povo do rádio e teatro Que fazia Então era um número reduzido de atores Isso continuou durante muitos anos Muitos anos A dublagem era uma coisa meio fechada Era uma coisa meio de Vem cá fazer um negócio comigo Que eu te chamo aqui Não era muito aberto Porque, na verdade Ela tinha assim Você tinha que ter uma Uma rapidez Uma leitura Muito boa Muito excelente Quem é que tinha isso? Quem fazia rádio e teatro, né? Que trabalhava com aquela coisa De ler na hora De fazer ao vivo, né? De fazer aquela coisa O texto chegava e fazia ao vivo Então ficou muito assim Com esse pessoal Que transitava nessa área E isso assim Durante muitos anos Muitos anos mesmo Então por isso que a dublagem Sempre teve essa coisa Meio mística Como você falou Que a gente Não sabia como Como era o acesso Porque o acesso Era uma coisa Meio que de pai pra filho Meio que De amigo pra amigo Sabe? Não era uma coisa aberta Assim, né? E também não tinha Tantos produtos Como tem hoje em dia, né? Hoje em dia Você tem TV a cabo Você tem milhares de produtos Você precisa de ter Um grande elenco Naquela época Não tinha tantos produtos Tanto que se você reparar As vozes eram praticamente As mesmas Em todos os seriados Você reconhecia Aquelas vozes, né? Você não sabia quem eram Mas as vozes Você reconhecia bastante Hoje em dia não Já é bem mais diversificado Apesar de ainda ter Claro Quem faz Algumas vozes Muito famosas Mas era muito mais fechado E isso começou a melhorar Exatamente quando A internet começou a interagir Começaram a ter divulgações De quem fazia De quem faz E de como você conseguir chegar Nos estúdios O que você precisa Pra poder ser um dublador Então, os anos 2000 Foi uma transformação Pra dublagem Eu diria assim Em matéria de divulgação Hoje em dia Tem vários fóruns Tem vários encontros Então, o dublador Hoje em dia Ele é bem mais reconhecido Como profissional Como artista É bem mais valorizado Você tem um fã Fã clube Você tem as pessoas Que sabem tudo Que você fez É impressionante Às vezes as pessoas Sabem mais Do que eu fiz Do que eu mesmo Entendeu? Então Hoje em dia Você tem escolas Cursos de dublagem Você tem o caminho Como você pode Acessar isso Não é uma coisa Mais tão Interna E assim O caminho É exatamente esse Pra você ser um dublador Hoje em dia O que você precisa Pra você trabalhar Como dublador Não basta você fazer Um curso de dublagem Entendeu, Cris? Você tem que fazer Um curso de ator Um curso profissionalizante Que te dê O DRT Que é Exatamente o órgão Que permite Que você trabalhe Como médico tem Como dentista Como engenheiro Esse é o que Permite ao dublador Também trabalhar Como ator Ou como atrítico Mas no curso De dublagem Não Um curso de dublagem Apenas Não preenche O requisito Não porque Você tem que ter Esse número Desse registro Entendeu? E é dado Através Do sindicato Dos artistas Né? Porque a dublagem Ela está inserida Dentro do sindicato Dos artistas Não tem um sindicato Dos dubladores Não Um sindicato Dos artistas Né? Que faz parte Então Você tem que ter Esse registro Então primeiro Você tem que fazer Um curso profissionalizante De ator E depois Então você vai fazer Um curso de dublador Não que impeça Você fazer Um curso de dublador Antes Você pode fazer Você só não vai poder Trabalhar enquanto Você não tiver O número do registro A não ser As crianças As crianças Estão liberadas disso Até 16 anos Não precisa A partir de 16 anos É que é necessário Você ter O registro Na sua visão Como você Identifica Porque isso também É uma habilidade Bem específica Que reúne A aptidão De ator Você ter Uma facilidade Para representar E também Como cantor Se você for Fazer uma dublagem Como cantor Tem um trabalho Técnico Bom Saber Mexer Com as nuances Tímbricas Se envolver Se envolver Com o personagem Entender Como você Vai Dar Identidade Vocal Aquele personagem Ali Então Como a pessoa Ela consegue Dentro da sua visão Claro Identificar Se ela tem Essa aptidão Ou ela precisaria Passar Por um Especialista Uma pessoa Que avaliasse As habilidades Dela E desse Uma direção Então Isso é Como tudo Na vida A gente Tem pessoas Que tem mais facilidade E tem pessoas Que não tem tanta facilidade É isso A técnica Está aí Para ajudar A todo mundo Entendeu Claro que Uns vão ter Mais facilidade Vão realmente Conseguir resultados Melhores Do que outros Mas o trabalho técnico É muito importante E na dublagem É assim também Tanto para você dublar Quanto para você cantar Os aspectos técnicos São fundamentais Para que você possa Desenvolver o seu trabalho Ainda mais Porque na dublagem O que acontece Quando você é um cantor lírico Por exemplo Você é um cantor lírico Então tá Você vai estudar Sua técnica lírica Para cantar O repertório lírico Que é aquele repertório Que está ali Você vai colocar a voz Daquela maneira Ok, você vai obedecer Os estilos Mas você não tem Que forjar Nada No sentido Do timbre Né Você não tem Que fazer nada Caricado Ou de acordo Com o personagem Que está ali Não É o estilo De época A diferença No canto lírico Na dublagem Você chega na bancada Você não sabe O que você vai fazer Você não sabe Se é um desenho Você não sabe Se é um filme sério Uma comédia Ou se é uma voz caricata Você vai fazer um velho Você vai fazer um menino Você vai fazer uma voz rachada Ou você vai fazer uma voz cheia Uma voz de bruxo Uma voz de bruxa Uma voz de fada Então você tem que se adequar Àquilo ali É Então você tem que trabalhar Esses aspectos técnicos Entendeu? Pra quê? Pra que você possa ter um resultado Dentro do trabalho Que ele fique bom Que ele fique legal E que não te machuque Porque você chega Às vezes Pra fazer um filme Você tem que gritar Do começo ao fim Às vezes Você tem que rir Dar gargalhados E tudo mais Então assim É Não é? Às vezes Você chega lá Pô Você vai fazer É O maluco Já fiz vários Então você tem que Você tem que saber lidar Com o seu material Vocal Pra que Amanhã você possa ir lá Fazer de novo Porque senão Você se arrebenta De uma tal forma Que você perde a voz E tudo mais Então a dublagem é isso Ela tem um leque De interpretações Muito grandes Por isso que a pessoa Tem que estudar Pra você poder Dar conta disso aí E é tudo muito rápido Na dublagem Não tem ensaio Tipo Ah, toma o texto aqui Vai pra casa Vê E amanhã você volta Não Você chega lá O diretor vai falar pra você O personagem é isso aqui Isso aqui assim Ouve a voz aí do inglês Vê como é que você faz E ok Passou Começou Você leu lá Uma vez Duas Grava Grava E assim vai Então é tudo muito rápido Então você tem que ter Esse embasamento técnico Tanto de ator No caso da interpretação Como de cantor Se você for fazer Algum personagem Além de falar Canda também Então assim Cantar Eu acho que nesse sentido É mais difícil Porque é mais específico Ainda Perguntaram aqui Se o mercado É bom É bom O mercado Olha O mercado Ele está muito melhor Do que ele é Na verdade Ele está muito melhor Do que ele era Entendeu As pessoas As pessoas As pessoas conseguem Trabalhar Hoje em dia Olha Quando eu entrei Vamos dizer Que a categoria Tinha no Rio de Janeiro Tá Ela tinha em torno De 150 200 Dubladores No mercado Hoje em dia Eu posso dizer Para você Que esse número É acima de 500 Olha Talvez mais Eu não sei de precisar Mas assim Cresceu muito E vai galgando O seu trabalho É um mercado Em que você tem Que investir muito Não pense você Que você vai fazer Um curso de dublagem De seis meses E no sétimo mês Você já vai começar A trabalhar Aquela força Ok Não Você tem que ficar insistindo Você tem que mostrar O seu trabalho Você tem que falar Com as pessoas Você tem que pedir Oportunidade Para fazer testes E tudo mais Assim Então é um trabalho Até você conseguir Realmente entrar no meio Você demora Das vezes Três Quatro anos Para poder engrenar Como dublador E você tem que ter A disponibilidade Dos horários Isso é que é Que é a dificuldade De você ter esse tempo De aguentar Esse lastro Para poder Estar disponível Para começar A trabalhar Mas Eu acho que Quando você está Afim de uma coisa Tudo vale a pena Então tem o pessoal Aqui Tem os fonoaudiólogos Assistindo Doutor Domingos Sávio Estou vendo Alírio Sávio Que prazer Nossa Que bacana demais Tem pessoas Muito conscientes Importantes Profissionais De qualidade E pessoas Interessadas Também Muito importantes Participando Conosco As vezes Não dá Para responder Todas as perguntas É porque a gente Não consegue ler Não consegue ler Mas eu estou sem óculos Estou sem o meio de ouvir E se eu coloco óculos Você não é Entendo perfeitamente Mas Voltando Aos ajustes Que você estava falando Sobre os personagens A criação Isso é uma das partes Mais difíceis Né Marcelo Porque a pessoa Tem que ter Um ajuste Sonatório Muito versátil Tem que saber Mexer com a laringe Como se a própria pessoa Fosse a laringe É verdade Isso é de uma importância Tão grande Porque normalmente As pessoas Não têm essa consciência Do aparelho Fonador As pessoas O cantor Tem muito mais Do que o dublador Porque a gente Trabalha em cima disso Então a gente tem Uma assistência Dos fonoaudiólogos Mais constante Normalmente O dublador Ele só vai ter Essa consciência Ou essa assistência Quando o problema Já aconteceu Conheço vários casos De dubladores Que tiveram problemas De voz Tiveram problemas De pólipos E tudo mais Exatamente porque Usava de uma maneira Muito exaustiva Sem ter um compreendimento Do aparelho Fonador Da respiração Do apoio Diafragmático Olha O apoio diafragmático É de uma importância Na hora que você vai Dublar Na hora que você vai Emitir Que se todos Tivessem um Pequeno conhecimento Já faria uma diferença Muito grande Então assim Mas isso também Está mudando Sabe Cris Eles estão com mais Consciência também Até mesmo porque Muitos dubladores Hoje em dia Eles fazem aula De canto Porque eles querem Não só dublar Mas também querem cantar Porque as vezes O personagem dele canta E ele não canta Aí ele tem que ver Alguém vir de fora E fazer O canto Para ele Alguém come a cereja Do bolo dele Isso é horrível É horrível Seco lá Na hora que vem O bolo Com aquela cereja Gostosa Suculenta Vem o outro A placa Então hoje em dia Então hoje em dia Eles estão buscando As aulas de canto Eles estão buscando O acompanhamento Fonoaudiológico Também Entendeu Isso é muito legal A importância Do cuidado Isso realmente Faz a diferença Os profissionais Que estão aí Nos assistindo Eles podem Confirmar isso Que hoje em dia Acho que tem Uma clientela Muito voltada Para isso Para a arte Para o canto Ou para o teatro Para ter uma boa emissão Uma boa saúde Saúde vocal Muito importante E Marcelo O que você diria Por exemplo Para as pessoas Que queiram Fazer um trabalho De formação Qual a primeira Além de Claro Fazer os cursos Que você já indicou Mas qual seria Uma Uma ação Que pudesse Aproximá-lo Do reconhecimento Por exemplo Ele ia assistir Muitas dublagens Tem um campo aberto Para isso Para pessoas Chegarem lá Assim como no teatro A gente chega lá E fica assistindo Os atores A montarem as peças Fica lá o dia inteiro No canto A mesma coisa Na dublagem Tem esse espaço Também Para as pessoas Irem se formando A partir Do fato De assistir Então Às vezes sim Às vezes não Tem estúdios Que permitem As pessoas Que são interessadas Em assistir A dublagem Tem estúdios Que não permitem Tem estúdios Que são mais confortáveis Então cabe Mais gente Para poder sentar Para poder assistir E tem estúdios E tem estúdios Que não E aí não deixam ver Falam que não pode Que atrapalha Enfim Então você vai encontrar De tudo isso Por isso que o primeiro caminho Assim para você ter um contato Se você gosta É realmente um curso Porque no curso Você vai fazer ali na bancada Você vai experimentar O professor vai estar te falando Os caminhos Que você vai percorrer E através do professor Que normalmente é um dublador Que dubla em vários estúdios Em várias casas Como a gente fala Ele pode fazer esse link Do aluno Assistir nos estúdios Entendeu? Ele conversa com o dono Olha, tem um aluno aqui Que é muito interessado Ele quer assistir Então ele poderia trazê-lo E aí faz um revezamento Traz um No outro dia traz outro Então assim Essa é uma maneira De quem quer Conseguir ter acesso A ver um profissional trabalhando Porque é muito importante Conseguir entrar Você ver um profissional trabalhando É muito importante De você ver como ele lida Com as situações Da interpretação Da adequação do texto Às vezes você chega na bancada O texto está grande demais Normalmente A gente dubla Sempre do inglês Para o português Normalmente Tem várias outras línguas Mas normalmente o inglês O inglês é uma língua Monossilábica Muito curta O que o cara fala I love you Tem três sílabas assim Em português até Dá para fazer isso Mas outras coisas O português é muito maior Então a adaptação Às vezes não está boa Então tem que ser rápido Tem que cortar o texto O diretor ajuda O diretor não Vamos botar essa palavra aqui Vamos ver o que a gente pode substituir E o que não vai mudar O sentido do filme também Você não pode fazer um outro filme É Então Para quem está começando Assistir A essas coisas É de uma importância fundamental Fundamental Isso faz com que a pessoa Cresça muito Na profissão Como na nossa também Quantas vezes eu fiquei lá Assistindo você Cantando Enfim Tive o prazer Nossa Eu quero ser assim Quando eu crescer Enfim Mas é verdade Eu assisti a aulas Às vezes O dia inteiro Exatamente Eu aprendi muito Assistindo A gente aprende muito As masterclasses são maravilhosas Às vezes você aprende mais No masterclass Como ouvinte Do que como participante É Como participante Às vezes você está ali Naquela ansiedade Que você não está nem Se dando conta Do que está acontecendo Na verdade E quando você é ouvinte Não Você está só analisando Avaliando O que serve para você O que encaixa em você E o que não encaixa Então assim Ouvir Ainda é uma das melhores Coisas da vida É verdade Saber ouvir É o aprendizado É muito lindo O Marcelo É que tem muitas perguntas Então eu quero Podem fazer É porque passa rápido Não é Cris? Já passando rápido É Passa muito rápido Eu Eu costumo muito Indicar para os meus alunos De canto O livro Do Stanislavski A construção do personagem Porque o cantor Também precisa construir O seu personagem Embora de uma forma Bem mais subjetiva Do que o dublador Porque o dublador Está com o personagem Já apresentado para ele Então ele tem que se Ele tem que se Como se fosse entrar Na alma daquele personagem Exatamente Eu costumo dizer Que ele tem que entrar No rosto do personagem No rosto A dublagem Ele tem que entrar No rosto Você tem que Existir o rosto Mais fácil O dublador Exatamente Ver a alma Através do rosto Ele tem que entrar No rosto É isso aí E isso É uma das maiores Dificuldades Uma das Na minha avaliação Quanto tempo Mais ou menos Um dublador Fica no estúdio Para gravar Fazer uma dublagem A mais completa possível Então Um personagem principal Assim De um filme Um personagem principal De um filme Ele vai ter Em torno De umas Seis horas De dublagem De acordo com Que a dublagem É medida Que é por loops Cada 20 loops Que são Loops São os cortes Dos textos Cada loop Daquele Tem que ter No máximo 20 segundos Não pode passar Então 20 segundos 20 segundos 20 segundos Então 20 loops Desse Antigamente Eles calculavam Que era uma hora Só que Hoje em dia A tecnologia Está tão apurada E o ator Também está Tão apurado No sincronismo E tudo mais Que eles fazem Esses 20 loops De uma hora Eles fazem Em torno De 20 minutos Então assim Caiu um terço O tempo Então Um ator Que faria um filme Um personagem principal Em 6, 7 horas Ele faz em 2, 2 horas e meia 3 horas Você vê como caiu Como se aprimorou A técnica É verdade Então assim É em torno Desse tempo Que acontece Claro que existem Filmes e filmes Existem filmes Que são mais difíceis Filmes que são mais fáceis Mas em torno Desse tempo Para você ter uma ideia Esses 20 loops Essa uma hora Que era antigamente Hoje em dia Ela caiu Um terço Caiu Um terço Então Isso proporcionou o que? A ter mais trabalho Poder fazer mais coisas E você conseguir Dentro de um tempo De estúdio De 12 horas por dia Se você fazia Três produções Você consegue fazer Cinco Vamos dizer Então foi bom Para todo mundo Então em torno disso Cada vez que você vai Dublando mais Você vai pegando Cada vez mais Toda essa Técnica De sincronismo E já de ajustar A interpretação Isso que é o mais importante Na dublagem Por isso que eu falei A dana dublagem Você tem que Se vestir no rosto Do que você está vendo Você tem que Você tem que vestir o rosto Do que você está acontecendo lá Se livrar da inflexão americana E trazer a nossa inflexão Brasileira Para ser uma coisa Realmente real Para nós É, bem complicado Não é isso? É Marcelo Então você poderia Cantar Uma Um dos personagens Que você dublou Para Para Mostrar um pouco Essa diferença De Timbragem De interpretação Você consegue Realmente Você tem essa habilidade Eu te pediria Então Se for possível Você Abrir esse espaço Para nós Para nós Podermos apreciar Na prática Essas Essas questões Tá Eu vou cantar Uma coisa bem simples De um personagem Que eu fiz Que Aí o pessoal Começa a pedir Corcunda Ah é Eles vão pedir Eu vou chegar lá Mas eu vou cantar agora Só para um exemplo De uma coisa Como é bem simples E como é importante Você fazer De uma maneira Que vista no personagem Que é a cegonha Do Dumbo Que é uma cegonha Toda atrapalhada Que ela chega Para trazer O Dumbo Para a mãe dele E assim Ela vem Toda enrolada Voando Cheio de bebês Para entregar E aí Ela chega Tanto que ela perde Alguns Põe Cai E tudo mais Então ela chega Toda Assustada Assim E ela entrega O Dumbo E ela canta Parabéns Para você Nessa data Querida Muitas Felicidades Muitos Anos De vida Coisas assim Incrível Né Marcelo Então quanto Mapeamento Né gente Se nós formos Fazer um mapeamento Desse trechinho Que o Marcelo usou Cantou Quantas nuances Quantos ajustes Ele fez aí Diferentes Importante Perceber isso E é difícil Né Exatamente É fácil Para quem tem facilidade É fácil Exatamente Exatamente Uma complexidade Técnica Que se a pessoa For pensar Em construir A dublagem Através Só da técnica Ela não consegue Né Marcelo Ou fica Faltando Né É É uma junção De fatores Né É uma junção De fatores Que Que a gente consegue Na verdade Né No 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 tempo Da vida Né Não é uma coisa Da noite Para o dia Né Cris Realmente Não é Então Em inglês Tem uma palavra Que se chama Know-how Que ela é super importante Mesmo Né Não adianta você Querer hoje Um resultado Que você Só vai conseguir Realmente Fazer bem feito Dali a alguns anos Né Eu sou experiência Disso mesmo Né Quando eu era jovem Como cantor lírico Por exemplo Eu me lembro Eu me lembro Que eu Adorava cantar As cantatas De bar Né Para barítono Que são difíceis Para caramba Mas eu era mentira Eu falei E eu queria cantar E eu E eu cantava Mas eu achava Que eu estava ali Me abafando Né E 20 anos depois Né Eu cantando novamente Aí que você vê Né Como você é cru Né Como você precisa Não é Você precisa realmente Ter um embasamento Estudar Né Estudar O estudo é sempre importante Mesmo na dublagem Cada vez você se aprimorar mais Como ator Muitas leituras Né Muitas leituras Desses grandes mestres Da arte De interpretar Né Porque isso vai Vai fazer uma diferença Muito grande Muito grande No resultado do trabalho Ah É Então Você se forma É A pessoa se forma Mas depois de formar Vê que ela vai aprender Realmente Né E como né Aí que a faculdade Começa mesmo Né É E pode durar 10 15 20 anos Né Ou não acabar nunca Né A gente está sempre aprendendo Né A gente está sempre aprendendo E a dublagem é assim também Né A dublagem é isso E o lance da dublagem é isso Porque você não tem um tempo De estudar É O que você vai fazer Ali no dia Né É na hora Então você tem que ter as ferramentas Você tem que ter as ferramentas De interpretação De emissão Né Saber lidar com as emissões Né Para fazer Como eu falei Esses vários tipos de vozes Voz Voz Escura Voz clara Voz rasgada Voz na cabeça É Cantar com voz de peito Cantar com voz de cabeça Cantar no falsete Enfim Você tem que ter Todas essas informações Para você Né E É muita coisa Para você Assimilar Né Então O estudo é importantíssimo Não pode abrir mão Para você ser um profissional De boa qualidade Né Porque É aquilo Né O mercado está aí E ele está Para quem está fazendo melhor Então você tem que se encaixar Você tem que buscar Fazer o seu melhor Para você ter o seu espaço Né Porque cada dia Vem mais gente Aí estão perguntando Sobre a bibliografia Se você indica Alguma bibliografia Se quiser indicar Depois também Marcelo Eu faço isso Eu posso indicar sim Mas eu vou Eu vou deixar para você Depois E depois você Posta no seu chat Porque tem muitas coisas Assim É Agora não dá nem para falar Mas É muito grande A bibliografia Né É É extensa É extensa Então eu passo para vocês Depois sim Tanto na parte do ator Como na parte do cantor também Tá Tem uma Uma colocação da Aline Também No coro mistura Cantores líricos E populares Né Exatamente É Às vezes Né Você tem um filme Que tem isso Tem tanto Uma música Que é um pouco mais lírica Como também Mais popular Então Nos coros Que eu trabalhei Que eu montei Eu sempre tinha Essas duas vertentes Algumas pessoas Eram mais do popular Outras pessoas Eram mais do lírico E a minha função Como professor de canto Era linkar Esses dois grupos Né Era timbrar Essa gente Trazer o lírico Um pouco popular Trazer o popular Um pouco pro lírico Né Bem trabalhoso Né Em pouco tempo Fazer isso Né Em pouco tempo Fazer isso Então é muito importante Né E a questão Da afinação Também Né Nossa Fundamental Fundamental Você juntar Doze pessoas Ali Cada uma tem Uma voz Tem um timbre Cada uma escuta De uma maneira Às vezes Alguém escuta Um pouco mais baixo Um pouco mais aguenta Você juntar Tudo aquilo ali Dentro de um tempo Para poder conseguir O resultado É muito Custoso Às vezes Mas também É muito prazeroso Porque É o que eu falo Eu aprendi muito Nesse tempo Sabe Cris Exatamente isso Timbrando Essas pessoas Como trabalhar Com essas vozes Como dar o caminho Para essas pessoas Dentro daquele tempo Tem que ser rápido Você tem que ser objetivo Você tem que falar A coisa certa Você tem que saber O que você está pedindo Para você conseguir O resultado Daquele cantor E que ele não trave Às vezes No estúdio Porque às vezes Tem uma canção Que é super difícil Se você começa a dirigir De uma forma Meio bruta Ou de uma forma Enfim Pedir coisas Que ele não está entendendo Às vezes trava É porque tem pouco tempo Aí a pessoa Exato Começa a dar aquele medo Nossa Ela já tem outro lá fora Esperando Então é muito importante Essa psicologia De como lidar Com as vozes Dentro do estúdio também Mais na parte do canto Em si É um trabalho Muito estressante Marcelo Você considera? Não Eu não acho Eu gosto É cansativo É cansativo Mas não é estressante Prazeroso É prazeroso É prazeroso É cansativo Essa música Ela repete No final do filme Nos end credits Que é a canção Do Aladim Né E no meio Da canção Ela também aparece No meio da canção No meio do filme Né No meio do filme Quem fez essa canção Foi um aluno meu Na época Que era o Joseph Caraço E ele fez muito bem O Aladim Ele ficou assim Né Famoso na internet Por ser ele Hoje em dia Ele é Ele trabalha Né Ele trabalha num banco Né Ele é presidente De um banco É Em Dubai Pra você ver Né Mas o que Mas sempre que as pessoas Descobrem que ele é um Aladim Ele tem que dar A palhinha lá no banco Até lá Então eu vou cantar Essa canção do Aladim Que é uma canção Que todo mundo conhece também E eu não vou cantar A versão do final Porque ela é muito mais aguda Mas eu vou cantar Do meio do filme A parte Que é Pelo menos Do próprio Aladim Né Que é o Olha eu vou lhe mostrar Como é belo esse mundo Já que nunca deixaram O seu coração mandar Eu ensino a ver Todo encanto e beleza Que há na natureza Num tapete a voar Um mundo ideal É um privilégio Ver daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer Até parece um sonho Aí entra a Yasmin Deixa pra vocês que estão em casa aí Continuarem cantando Lindo, Marcelo Eu mostrei Ai, que bom, Cris Esse personagem Tá cheio d'água Que lindo O legal disso A importância é essa, né Cris Na hora que você canta A pessoa tem que imaginar O cara no tapete O cara vai voar O cara tá indo Entendeu? É isso que você tem que fazer Com a voz A função do dublador É essa A gente não aparece De corpo inteiro Então Todos os movimentos Que estão no corpo Dentro do estúdio Você se mexe Óbvio ali Mas você tem que focar isso Na sua voz Na sua voz Pra que isso vá pra tela, né? É Pra que isso vá pra tela Isso não cria muito Se eu cantasse Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo esse mundo Já que não Já não dá, né? Não dá Já fica duro, né? Tá assinado? Tá, mas não tem magia, né? Então você tem que buscar magia, né? Pra poder jogar isso pra tela, né? E aí abriu tudo, né? Passa uma outra dinâmica Passa uma outra dinâmica Passa uma outra dinâmica Com certeza Muito especial Marcelo, você dirige também filmes, né? Sim De dublagem De dublagem Essa relação com a dublagem e a direção, né? Ela é muito complexa dentro do contexto global Qual o resultante final Enfim Quais são os elementos principais Que você, como diretor Avalia Para uma boa dublagem Nesse sentido que eu quero Que eu tô fazendo a pergunta, né? Eu sou um diretor Que eu não gosto muito De me intrometer No trabalho do dublador No trabalho dele de ator Eu tô ali pra cuidar Que não saia fora Do que Do que tá acontecendo Durante o filme, né? Porque o dublador Às vezes ele chega no meio O personagem dele Entra no meio do filme Ele fala lá E ele não sabe o que aconteceu antes Então a função do diretor É explicar a situação Pra ele poder se posicionar Como intérprete Como ator E a minha função do diretor Além de ajudar no texto Essas coisas todas É não deixar com que ele perca O caminho do personagem Entendeu? E ficar de olho, né? Às vezes É dirigir mesmo, né? Dirigir, é Às vezes tem coisas sutis Às vezes ele fala uma frase Se ele fala um pouco mais baixinho Dá um efeito melhor, entendeu? Às vezes ele pode fazer Um pouco mais baixinho Ou às vezes um pouco mais Com intenção também, né? Então, assim Tem Acho que a função do diretor É praticamente essa Mas, assim Deixar o dublador trabalhar Não ficar parando toda hora Pra não interromper O sentimento, né? É, você deixa Você deixa o Sim O caráter, né? Sim Porque eles são tão Eles são tão Eles são tão aprimorados Na profissão Sabe, Cris? Que eles Às vezes tem dublador Que eu vou dizer pra você Ele nem saia Ele já sai gravando Se você quer acreditar Ele já sincroniza E já coloca toda A verdade Dentro do personagem É impressionante Pra quem nunca viu Olha assim Você fica até assustado Entendeu? Porque faz aquilo Tanto, né? Tantas vezes Tantos produtos diferentes, né? Que só dele ver O cara falando em inglês Ele já sacou Qual é a atmosfera Da interpretação Então, assim A função definitora é essa É Eu acho que é isso É você não deixar Com que ele Descambie muito Pro lado ou pro outro Mas que ele siga O caminho mesmo Que ele tá pensando Isso é importante, né, Marcelo? Deixar aberto Um espaço Pra própria pessoa Construir, né? Exatamente O trabalho dela, né? Exatamente E o resultado Normalmente Sai satisfatório, né? Ah, sai super legal Sai super bacana É o que eu falo Hoje em dia A dublagem Ela A tecnologia Ajuda muito E assim, né? As pessoas Estão muito preparadas Também, né? Hoje em dia Tem vários cursos de dublagem Com vários Ótimos profissionais Que atuam no meio Que sabem como funciona Que sabem como ensinar Que sabem o caminho das pedras O que o aluno deve fazer O que não deve fazer Quais são os vícios Que você não deve Adquirir da profissão, né? Então, isso é muito importante Saber o que não presta O que não deve ser feito É bem claro isso, né? É bem claro É bem claro E outra coisa é isso, né? A dublagem Se você não vai bem No começo Você já fica As pessoas falam Não, mas fulano não é bom nisso Fulano não é bom naquilo Então, assim Quanto mais bem preparado Você estiver para começar Melhor vai ser o seu futuro Entendeu? Então, não pode ter pressa De iniciar, né? Até que você tenha Uma confiança realmente De dublar De ir para a bancada Como a gente fala, né? Então, você diria Por exemplo Que a pessoa pode se identificar Como um possível dublador Na proporção em que ele percebe Na própria personalidade dele A característica de versatilidade De flexibilidade De criatividade Quer dizer Se a pessoa é uma pessoa versátil Se ela brinca muito Com a sua própria voz Com a sua própria Com a sua própria condição, né? Do dia a dia Se ela tem essa característica Na sua personalidade Já seria metade de um caminho Conquistado aí É uma certa soltura Perante a vida Flexibilidade mesmo Versatilidade Não tem que ser As pessoas que são assim, né Cris? Elas sempre vão ser mais felizes na vida De modo geral Se você é solta Se você é solta Se você faz Se você encara Com certeza sim Mas Não basta apenas isso Por quê? Porque a dublagem É diferente Pelo seguinte Você está fazendo Uma interpretação Dentro de uma coisa Que já existe Então Existe uma entrada E uma saída Para você fazer A sua frase Eu posso dizer Eu te amo Mas o cara no filme Falou assim I love you Pois é Então se você É daquela pessoa Que tu sempre fala Eu te amo Para você falar Eu te amo Às vezes pode te travar Porque você não fala Eu te amo assim Então você tem que ter uma técnica Para falar Esse eu te amo Dentro daquele tempo Que está especificado ali Sim Tem que ter uma inteligência adaptada Exatamente A sua versatilidade Exatamente Então assim A versatilidade é ótima Mas assim Não adianta Se você não tem As ferramentas técnicas Entendeu Eu conheço muitas pessoas Assim que chegam para mim Puxa Eu queria ser dublador Porque eu imito A vozinha do patinho Eu imito a vozinha do urso Eu imito a vozinha Não sei o que lá Não é só isso Entendeu Não é só Imitar uma vozinha E não sei o que lá É muito mais do que isso É muito mais Existe um estudo Então assim Claro É como eu volto a falar Essas pessoas que têm esse dom Que têm essa leveza Essa flexibilidade Vai conseguir os resultados Talvez mais rápido Do que outros que não Já tem uma facilidade Já tem uma facilidade E se tem essa veia artística Claro que tem que buscar É como o cantor Que canta o lírico E não sabe cantar popular Não sabe adaptar as vozes Se você é muito rígido Você não consegue adaptar Aí fica difícil Fica difícil Fica super difícil É para cantar música brasileira Como se fosse a área italiana Nossa Fica ridícula É Verdade É Isso aí é complicado Porque O que é? É uma questão de você saber Usar a sua emissão Uma coisa é você cantar Para duas mil pessoas Sem microfone Outra coisa é você cantar Para cem pessoas Com microfone Toda a emissão lírica Ela é feita Para você poder tirar partido Das ressonâncias Por isso que o cantor lírico Canta com essa voz cheia Porque ele tem que encher Um teatro de dois mil lugares É isso É isso Então você tem que usar As ressonâncias todas Você tem que fazer Com que o aparelho Te propicie A ter essa ressonância Com que as ondas Cheguem até a última poltrona Sim É outra acústica É uma outra acústica É uma outra coisa Então você tem que saber Lidar com isso Se você for cantar Eu sei que vou te amar Para dez pessoas Usando uma ressonância Para dois mil lugares Não vai sobrar ninguém Não deu na sua hora Vai embora Tchau É verdade Então Nesse ponto O dublador Ele com essa experiência Ele também se transforma Um cantor versátil Com essas habilidades Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida E para quem é músico E vai para a dublagem Assim É muito mais fácil Porque tem toda uma coisa De ritmo A dublagem tem muito a ver Com o ritmo Então quem é músico Já tem isso dentro Então pega muito fácil A coisa do encaixe Do sincronismo Do tempo de entrada E de saída Então facilita muito Para quem é músico E começa a trilhar Na dublagem Porque da mesma forma Como muitos dubladores Vieram a estudar canto Muitos cantores Vieram a fazer A estudar teatro Para poder dublar também Tem o caminho inverso Da coisa também Exatamente Marcelo Nós temos Acho que sete minutos Sete minutos Eu gostaria de Agradecer A você Antes de terminar E foi muito bom Muito elucidativo Eu acreditei Muitos profissionais Nos assistindo Muitas pessoas Se colocando Colocando as suas opiniões Algumas coisas Eu pude acompanhar Eu agradeço Depois eu quero ver de novo Tudo para ver O que todo mundo escreveu Pois é Para ver Eu tenho que fazer com calma A gente vai Vai dar uma olhada E interagir um pouco Com vocês também Mas muito importante A presença de todos E a colaboração de todos Com suas opiniões Suas descrições Suas visões Com certeza O dublador É um intérprete Um grande intérprete Sem dúvida Assim como o ator Assim como Ele permeia Essas áreas Todas Complexas Das relações Humanas Então eu pediria Para você Duas coisas O que você Deixaria Como uma Como ênfase Numa mensagem Sintética Para Para os iniciantes Para as pessoas Que querem Desenvolver Essa arte E também pedir Para você Deixar um mimo Para nós Cantando Uma última Uma última Tessa Tá bom Então Eu acho que Para quem quer Ingressar na profissão A seriedade É uma coisa Muito importante O querer fazer bem Conseguir entrar Num bom curso De dublagem E ter disponibilidade De um tempo Para poder conseguir Começar na profissão É árduo É difícil Mas é muito bonito É uma profissão Muito bonita É uma profissão Que Ela é muito digna Sabe Honrada Honesta E E E E E prazerosa Porque todo mundo Que dubla Fica maravilhado Fica dentro do estúdio Doze horas Às vezes por dia E no dia seguinte Volta com o mesmo prazer Isso é devido A Todo Um envolvimento Tem que ter paixão Por isso Tem que ir Porque você gosta Então a paixão É que move Esse Essa profissão Esse querer estar lá Claro que tem seus problemas Como todas as outras Não é tudo uma maravilha Mas assim É muito bonito Você lida com Com universos Diferentes a cada dia Isso é maravilhoso Cada dia é um filme Uma história Cada dia você é uma pessoa Então isso é super bacana E não é Para o artista Isso é demais Muito bom E não é nenhum mistério Todas as pessoas Que tenham condições Habilidades Podem Fazer Essa opção Em suas vidas E Levando a sério Trabalhando Todos podem chegar Podem chegar Com certeza sim Com certeza Tá bom Marcel Muito bom estar com você Um beijo Cris Adorei o convite Obrigado a você Obrigado a todos Que estão ouvindo a gente Espero que eu possa ter Esclarecido algumas coisas E outras que não A gente faz uma próxima Também Com as perguntas Que vocês querem fazer A gente fala sobre as situações Também Porque é muita coisa Para dizer na verdade E uma hora É pouco tempo Depois a gente vai Especificando mais Exatamente E eu vou A bibliografia também Eu passo para você depois Tá Por favor Que é importante Tá bom Então Dá tempo de cantar Mais uma coisinha ainda? Eu acho que dá Tem quatro minutos Quatro minutos Com quatro minutos Então o que a gente faz? Vou cantar Vou cantar Aquela que eu não posso Deixar de cantar Que eu sempre canto E As pessoas estão aqui Já vão ouvir Enfim Já viram outras lives minhas Eu cantei ela também Mas Enfim É um carro-chefe É verdade Salvo entre os peitoris De pedra e o carrilhão Aqui dentro A alegria some Toda minha vida Eu vivi na solidão Não ter liberdade Me consome Preso aqui em cima Pra ser lembrado Se der Numa ocasião Qualquer Se eu sair Se eu puder Quero ir Aonde Se der Dela Agora vejo Tecelões Moleiros E casais Os seus rostos Mostram o que sentem Gritam Xingam Levam Suas vidas Tão normais Essa é a vida Que me cai Bem Agora Para mim A hora É de Enfim Ver Se der Rio Cene Além Cada manhã Que houver Quero ser Alguém Que vai Aonde Bem Quer E o meu Dia Se vier E ele Vem Um Se quer Digo amém Se estiver Tudo bem Quando der Vou Também Se Deus Quiser É Lindo, Marcelo Lindo, Marcelo Um espetáculo, Marcelo Obrigado, Cris Um beijo para você Um beijo grande Se sinta abraçada Você é uma pessoa maravilhosa Com uma luz maravilhosa Parabéns pelo seu trabalho Um grande beijo Para você Para o Tiago Tá, pode deixar O Tiago Já é um homem Imagina Nossa Um beijo grande Para você Tá, querida Para você também Tantas coisas boas A todos E bom trabalho Agradecida Mais uma vez E a gente vai se falando Vamos fazer uma